Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, ele ou ela vai me mandar mensagem, gente? Vamos descobrir se essa pessoa vai mandar mensagem pra você? Esse é o canal que mais cresce, gratidão a todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente um sucesso, tá pessoal? Lembrando a vocês, que se a tiragem não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiços, qualquer trabalho e especialidade na área amorosa, tá? Lembrando a vocês também da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Gente, tem algumas pessoas aí que a tiragem não combina e a pessoa surta achando que não que pra ela não dá certo Gente, aqui é uma tiragem geral Quer tirar com a sua energia? Faça uma tiragem com a sua energia Aqui é pra maioria das pessoas, tá bom? Então, deixa de ser uma pessoa problemática E pare de colocar comentários aonde não são comentários verdadeiros Porque infelizmente se a sua luz não tá sendo boa o suficiente pra você melhorar de vida A culpa não é minha, não é dos meus guias, tá bom? Tudo que a gente planta, a gente colhe, entendeu pessoal? Eu tento aqui fazer uma caridade trazer uma direção pra vocês, na verdade, né? Só que infelizmente tem ser humano aí que não merece nada, entendeu? Por isso que a vida não está boa porque infelizmente não respeita os outros E quando você não respeita o próximo com certeza você não consegue nada na sua vida Fica a dica aí Graças a Deus a maioria das pessoas do canal são pessoas decentes e pessoas dignas Mas tem sempre algumas pessoas com baixa luz que tentam atrapalhar o trabalho mas infelizmente ou felizmente elas vêm aqui perder o tempinho dela mas eu desejo pra vocês sempre o melhor seja pra quem for e o que me desejarem que vocês tenham dez vezes mais se desejar coisa boa que seja dez vezes coisas boas se desejar coisas ruins que seja dez vezes o que você me desejar pra você também que eu confie na Dona Maria Padilha no seu Tranca Rua em toda a família, tá bom? Fica a dica aí Opção 3 a pedrinha branca Opção 2 a pedrinha roxa Opção 1 É o baralhinho azul Baralhinho roxo Opção 2 E o baralhinho 3 A opção branca Faça a sua escolha Dê pause no vídeo E eu vou afastar pra dar continuidade aqui, tá? Não conseguiu escolher dá uma pausa no vídeo e faça a sua escolha com mais calma Mas graças a Deus a maioria são pessoas boas e pessoas, seres iluminadas, tá bom? Mas tem uma minoria aí que Deus me livre, hein? Toma conta Tranca Rua Toma conta Maria Padilha Opção 1 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Vamos ver, pessoal Pra você que escolheu a opção número 1 Vamos mentalizar aqui e vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Esse é o canal que mais cresce, pessoal Compartilha, marca todo mundo e venha pro Canal Enigma Você que escolheu a opção número 1 aqui se essa pessoa vai te mandar mensagem Vai sim, gente Porque essa pessoa é uma pessoa que longe de você ela não está bem, tá? Eu vejo que ela quer ter alegria tem sentimento por você São sentimentos fortes sentimento verdadeiro Essa pessoa tem muito carinho por você Existe o amor Existe a vontade de estar com você Existe o desejo de uma aliança novamente, tá? Veja essa pessoa não aguentando mais ficar longe de você que a maioria está distante Essa pessoa vai se movimentar vai se entregar pra você ela vai vir até você para saber como você está pra marcar o encontro e pra tirar esse desgaste que há entre vocês aí Por que isso, Igor? Porque a maioria das pessoas que escolheram esse montinho número 1 aqui estão separadas estão brigadas estão afastadas ou mesmo aqueles que estão se falando a energia está muito pesada Veja que essa pessoa vai solucionar isso vai trazer uma segurança pra você aonde vejo vocês ficando mais forte mais unido você e essa pessoa Essa pessoa te protege muito é uma pessoa um pouco ciumenta tem muito desejo essa pessoa tudo dela é sempre em excesso essa pessoa gosta de você também é uma pessoa ciumenta porém é uma pessoa muito protetora essa pessoa volta pra sua vida aí, gente quem não está falando com essa pessoa quem está bloqueada vocês vão se reaproximar vai chegar uma mensagem sim pra você, tá? aonde vocês vão conseguir realmente tirar esse desgaste aí tirar esse clima pesado pra maioria das pessoas não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 fazemos desfazemos feitiços e trabalhos, tá? em especialidade na área amorosa lembrando a você da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta tá, pessoal? se inscreva no canal deixe o seu like vamos lá pra opção número 2 o baralhinho roxo se essa pessoa vai te enviar mensagem traz energia dessa pessoa pra cá vamos descobrir canal enigma do oriente eu sou Igor Silva gratidão gratidão universo por mais um dia com vocês vamos lá pessoal pra você meu inscrito querido minha inscrita querida que escolheu a opção número 2 aqui essa pessoa vai te mandar mensagem? sim, gente essa pessoa pensa demais em você pensa com muito desejo a pessoa quer estar com você novamente ela quer realmente ter um novo início com você vejo que muitas pessoas aqui estão separadas tá mas essa pessoa aqui, gente tem muito amor por você e não consegue ficar longe eu vejo aqui esse distanciamento essa confusão saindo do caminho de vocês houve alguma coisinha aí que abalou um pouco vocês aí porém é temporário se a pessoa volta a falar com você vai chegar alguma mensagem pra marcar um encontro vocês vão se ver vocês vão renovar renovar essa energia maravilhosa que vocês têm veja que existe amor existe um carinho já existe uma química entre vocês tá e veja segurança pra você essa pessoa uma segurança uma estabilidade vocês voltando a se comunicar voltando sim a ter um um elo novamente tá pessoal parabéns pra você que escolheu a opção número 2 essa pessoa vai te enviar uma mensagem é mensagem positiva parabéns canal enigma do oriente não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp é o 21997037548 21997037548 fazemos desfazemos feitiços especialidade na área amorosa lembrando a vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar consulta opção 3 o baralhinho branco se essa pessoa vai te mandar mensagens vamos ver o canal você já sabe é o enigma do oriente pensa na pessoa traz energia da pessoa pra cá faz a sua escolha e vamos descobrir juntos aqui pessoal canal enigma do oriente se inscreva no canal deixe o seu like pra você que escolheu opção 2 3 se essa pessoa opção 3 se essa pessoa vai te mandar mensagem essa pessoa aqui não tira você da mente dela é uma pessoa que tem sentimento por você mas não fala pensa demais em você tem muito desejo ela esse fim tá deixando essa pessoa muito mal aqui também houve um término houve um final de ciclo mais a vez uma mudança pra quem tá separado dessa pessoa vai ter uma grande virada pessoal essa pessoa volta pros seus caminhos com muito amor ela volta porque ela não aguenta mais esse desgaste ela quer trazer uma novidade quer mudar esse panorama pra maioria que está separada aqui aconteceu alguma coisa aí essa pessoa vai voltar vocês vão fazer as pazes novamente também pra quem nunca teve nada com essa pessoa se a pessoa vai te ver uma mensagem dizendo que está precisando da sua ajuda e você vai ajudar essa pessoa onde o amor ele vai realmente acontecer porque essa pessoa vai pegar uma confiança em você tão grande essa pessoa vai ser tão grata pelo que você vai fazer na vida dela que essa pessoa vai te dar uma oportunidade para vocês terem um relacionamento mas pra maioria das pessoas aqui é uma reconciliação essa pessoa vai te enviar uma mensagem sim essa pessoa vai sim firmar um compromisso com você novamente porque ela não aguenta ficar longe de você tá bom esse é o canal Enigma do Oriente eu sou o Igor Silva deixa o seu like marca os seus amigos venha fazer parte do nosso canal gratidão a todos vocês e lembrando pra vocês da promoção por tempo limitado aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp gratidão e aí e aí Obrigado.